Peregrino de volta na área Nesse vídeo vamos falar sobre como eu usei o livro Projeto Peregrino como instrumento para alavancar minha carreira e conseguir novos trabalhos Primeiro eu preciso começar como foi o retorno no Brasil, foi uma coisa muito difícil, me readaptar à economia brasileira Estava acostumado a chegar nos lugares, trabalhar 3, 4, 5 meses com força total e conseguir juntar 2, 3, 4 mil dólares para seguir viagem E na verdade eu cheguei no Brasil e ainda tinha uma dívida para pagar com a minha ex-namorada, 2 mil dólares Então eu tive que começar a trabalhar, comecei a vender algumas coisas que eu tinha importado da Indonésia E fiz alguns cursos tentando me encontrar onde morar Fui morar na Bahia, no litoral da Barra Grande, perto de Itacaré Um lugar maravilhoso, mas não consegui consolidar a carreira que eu estava buscando por lá Então eu voltei para morar na casa dos meus pais, minha mãe estava morando em Brasília Eu publiquei o livro, então nessa época, botei o livro na mochila E saí vendendo pelo Brasil, fiz vários lançamentos E fiz palestras, fiz exposições fotográficas E fui me mantendo vendendo o livro e procurando qual era o lugar que eu ia morar Esse era o meu novo sonho, identificar o lugar para morar e consolidar minha carreira no esporte de aventura Porque quem trabalha com esporte de aventura, quem trabalha com esporte Quem trabalha com, não só isso, com arte, com música Em várias carreiras no Brasil é como se fosse um sonho você conseguir seguir trabalhando Eu conheço pessoas altamente qualificadas em vários segmentos Que volta e meia sofrem por manter uma carreira que não é mainstream Que não é carreira de médico, advogado, engenheiro Aqui no Brasil as coisas são todas difíceis E por mais que pareça que eu tenha uma vida super aventureira Só viagem, só coisa boa Eu passo pelas mesmas dificuldades de ser autônomo De não saber exatamente quanto que eu vou ganhar Então o sonho é sempre consolidar ainda mais Então o livro teve um papel muito importante Como eu vinha dizendo Eu tive essa insegurança de estar largando o mercado de trabalho E me jogando no mundo para viajar Mas quando eu voltei eu consegui usar o livro, por exemplo Para me apresentar na prefeitura de Paraty Como organizador de eventos Mostrei a minha experiência Comecei a organizar diversos eventos de corrida aqui Montembike, canoagem, multisporte Eventualmente eu fiz um curso de guia de turismo E usei o livro como parte do meu currículo Meu cartão de visita na empresa internacional Uma empresa americana que estava trazendo grupos Para guiar viagens pelo Brasil inteiro Esse ano eu vou começar a guiar na Patagônia, no Chile Também na Amazônia, no Pantanal Então O livro serviu como um belo cartão de visitas E até hoje Ele serve como um instrumento De motivar pessoas Então Esse é um legado que eu consegui produzir Que ele vai sempre existir Não importa quantos anos passem da minha viagem Recentemente teve um amigo Que me perguntou assim Mas Jorge Você já viajou Já faz mais de 10 anos que você fez a viagem Você não acha que isso aí pode Influenciar negativamente O fato da pessoa ler um livro que já está desatualizado Eu acho que não Eu acho que só mostra a dificuldade Que foi viajar naquela época Hoje em dia A tecnologia facilita muitas coisas Eu tenho visto vários vídeos de Nomas digitais Como viajar e ganhar dinheiro No caminho, entendeu? Tem novas estratégias E novas formas De você conseguir Viabilizar a viagem E ter uma renda Fixa Ao longo do caminho Entendeu? Coisa que não tinha na minha época As lições Elas permanecem Elas são atemporais E é por isso que eu estou Gravando de novo Gravando esses vídeos E relançando novamente meu livro Inclusive As dificuldades do mundo editorial Agora estão sendo facilitadas Pela tecnologia Eu estou colocando à disposição Aí o livro A versão digital do Projeto Peregrino Tem também a cópia Física Que está sendo à venda Também aí no site Já falei para você em outros vídeos Mas está aí disponível para o download O ebook que eu fiz A respeito da visão empreendedora do peregrino Todos os motivos E tudo isso que eu tenho falado Nesses três vídeos Estão lá nesse PDF Que está disponível para download Você só precisa se inscrever aí Compartilhar com seus amigos Que você vai receber no seu e-mail O PDF contando a visão empreendedora Gratuitamente E se você curtiu essa série de vídeos Se você curtiu a minha história Compartilhe Comenta Conta para mim Seus sonhos Eu quero abrir esse canal de comunicação Independente da sua idade Talvez a minha mensagem Não seja especificamente para você Que está me assistindo Mas você conheça um primo Você tem um filho Na idade de aprender mais Sobre empreendedorismo Sobre conquista de metas Sobre sonhos Sobre como trabalhar a internet Para consolidar algum plano Então vamos feitar esse relacionamento E mais uma vez Obrigado por ter assistido até o final Um abraço do Peregrino Valeu